De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio-dia e 27 minutos. O Procom Manaus está realizando mutirão de conciliação para quem deseja negociar as dívidas. Descontos de até 100% estão sendo oferecidos. Quem tem mais informações é ela, Débora Martins. É isso mesmo, o Procom Manaus, que fica aqui na Praça 14, na rua Afonso Pedro, está realizando mutirão de conciliação. Começou ontem e se estende até a tarde desta quinta-feira. E para falar mais sobre esta oportunidade para você que quer negociar a sua dívida com algumas empresas aqui da cidade de Manaus, está ao meu lado o secretário da SENDEC, Rodrigo Guedes, Secretaria Municipal de Defesa ao Consumidor e Ouvidoria. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. Rodrigo, essa ação segue então até que horas da data de hoje? Exatamente. Nós iniciamos ontem e vamos atender hoje o dia inteiro. Mais a distribuição de senha até 14 horas. Quem a gente distribuiu vai ser atendido até a hora que for necessário. Certo. Quais são as empresas que estão abertas a um acordo, a uma reconciliação? Nós temos aqui Águas de Manaus, Amazonas Energia e a empresa NET Claro. Estão negociando com condições diferentes cada uma, mas são condições que o cidadão não encontra, o consumidor não encontra no dia a dia. Por isso que vale a pena, por isso que a gente tem aqui a expectativa de hoje atender mais de 2 mil pessoas. Certo. Ontem, por exemplo, foram mais de mil pessoas atendidas e hoje segue então uma expectativa de 2 mil pessoas, certo? É, hoje a gente já tem o conditativo pela fila. As pessoas desde muito cedo esperando. Infelizmente, a gente tem muita gente endividada, com dívidas aí que geram uma verdadeira bola de neve. Juros sobre juros. Então, essas condições, por exemplo, Águas de Manaus 120 vezes, Amazonas Energia 60 vezes, aí retira boa parte dos juros ou 100% dos juros em alguns casos. Multa, correção. Então, vale a pena. Teve gente ontem que com conta de 17 mil caiu para 200 reais. Caso a caso, tá? Mas o importante é que essas condições, o cidadão se for amanhã, se ele foi anteontem, se for daqui a um mês, dois meses, três meses, ele não encontra. Nós normalmente só realizamos esse mutirão uma vez por ano. Perfeito. Então, aí fica... Quais são as empresas? Você já mencionou as empresas. Então, fica aí a oportunidade para quem quiser. Pode, então, fazer o convite para o pessoal de casa? É, exatamente. Faça o convite, não perca essa oportunidade. Como eu falei, a gente faz uma vez por ano. Não é porque a gente quer, não. Por nós, a gente até faria mais vezes. Mas depende das empresas, né? Então, aproveite essa oportunidade, não perca. Obrigada, Rodrigo. E eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Débora. Tá aí uma excelente oportunidade aí para você regularizar a sua dívida. E olha, um projeto ambiental para as crianças do bairro Osvaldo Frota, na zona norte de Manaus, chegou ao oitavo ano. A iniciativa é dos moradores da região que buscam fazer a diferença na comunidade, oferecendo entretenimento ao público infantil. Tudo começou aqui nessa área de preservação da comunidade. Com gincanas e premiações, os moradores deram início ao projeto Cantinho na Floresta. Uma forma de ensinar a preservação ao meio ambiente para as crianças de uma forma lúdica e divertida. A cada ano vai aumentando mais. Tanto é que ano passado nós tivemos na faixa de quase 500 crianças, que nós conseguimos atender com brinquedos, sacolinhas e numa faixa de quase mil pessoas. E a gente não distribui só brinquedos, brincadeiras, é para toda a família. Ana Maria é quem faz as artes com a garotada. Nós temos a parte da pintura, onde a gente desenvolve a criatividade das crianças. E foi um projeto que elas gostaram muito, onde os pais participam. Temos a parte de artesanato, pinturas no rosto, poder fazer balão. Esse ano nós vamos entrar com algo novo, que é o slime, que é a febre do youtuber. Esse ano, 40 voluntários do bairro Oswaldo Frota, na Zona Norte, devem atender pelo menos 600 crianças, com diversas atividades no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Os moradores pedem doações de alimentos e também de brinquedos. Se vocês não tiverem brinquedos para doar, doem espécie, um real, qualquer coisa que for, né? É necessário para fazer a alegria de uma criança nesse dia. É muito especial. Colabore com o cantinho da poeta! Maravilha, né, gente? E por falar em criança, olha que coisa linda que eu vou colocar aqui na tela. O Emmanuel, lá do mutirão, está ligado na gente, na nossa programação, não é? Olha que fofura, ligadinho com a gente. Você é um telespectador como o Emmanuel, que gosta da programação da TV em Tempo, do agora? Faça como ele, mande também sua foto, você também poderá aparecer em outras edições da nossa programação aqui, ao vivo, na TV em Tempo. Tá bom? Legal, muito bom. Beijo para vocês aí que estão ligados com a gente aqui, lá no mutirão. E olha, vamos falar de coisa séria? Coisa séria agora na nossa tela. Um homem especialista em furtar lâmpadas de luminárias públicas voltou a agir. Dessa vez na Praça 14, já são várias ruas escuras e você está vendo na imagem o modus operandi. Mesinha, olha para um lado, olha para o outro, vê se não está vindo ninguém e aí, ó, facilmente retira o modus. Cabra trabalhador! Aí é, viu, Ricardinho? Ó, com todo cuidado, porque ele sabe mexer com eletricidade, então ele sabe que o risco de choque existe. Tem que ser cuidadoso, olha, já vai cortar, cortou, cortou, cortou o alicate próprio para isso, cortou. E a luminária vai ser guardada no devido recipiente, né, para que ele possa levar, vender, fazer o que ele quiser com isso aí. Agora ele só roubou essa, ô, Daniele? Ele roubou só essa, ele vai roubar a segunda ainda. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. O cara roubou as três luminárias da parte da frente aí desse imóvel. E o cara é completamente especialista no que faz, mas que ao invés de estar trabalhando... Hein, Ricardinho? Está trabalhando? Ao invés de estar trabalhando, ele está roubando, cometendo o mal. Olha, e aí nessa parte que tem a escada, não dá para colocar a mesa. É o macaquinho. Meu Deus, como é que ele consegue fazer isso? Olha isso, meu... Nossa! É muito equilíbrio, muito equilíbrio, gente. É uma técnica aí que eu preciso, inclusive, aprender. Eu preciso aprender essa técnica aí de equilíbrio. Eita! Quase que leva um choque aí, macho. Que isso, gente? Caramba! E é, é uma vergonha mostrar isso na tela, né? Você está vendo a cara do cidadão. Conhece esse rapaz, esse sujeito? Entre em contato com o 181. Diz que denúncia da Polícia Civil. Ajude a encontrar esse camarada que poderia ser um trabalhador, mas que está atuando como um vagabundo. É o que ele é, né? Roubando o que não lhe pertence. E fiéis de uma igreja católica lá no Alvorada, isso é coisa boa, olha, na Zona Oeste, Centro-Oeste, estão promovendo um churrasco solidário, beneficiente, para ajudar uma gente pastoral que foi baleado durante uma tentativa de assalto aqui em Manaus. É o que você vai ver agora na reportagem da Débora Martins. Os fiéis da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que fica aqui no bairro Alvorada 1, eles estão reunidos e vão promover um churrasco solidário para arrecadar fundos, para ajudar Emmanuel Silva, que é um agente pastoral que foi baleado no dia 17 de agosto, enquanto saía aqui da paróquia para comprar pão. Ele foi até a padaria para comprar pão para o grupo de catequese e acabou sendo atingido por uma arma de fogo e durante uma tentativa de assalto. E aqui do meu lado está a Ana Rita, que está à frente desse churrasco solidário e vai contar um pouquinho sobre como vai funcionar e como você pode participar e ajudar também nessa causa. Ana Rita, muito obrigada por nos receber. Nós é que agradecemos essa ajuda também da divulgação. Os nossos agentes de pastorais todos têm esses ingressos, nós temos cinco comunidades, São Mateus, São João Bosco, Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário. E a auxiliadora, todos eles têm esses ingressos. Você pode chegar com qualquer um deles e solicitar. Ou então, aqui mesmo na Secretaria da Igreja, ou através do meu telefone também, do 9157-394. Certo, Ana. Então, fica a dica para você. Se quiser ajudar, por favor, entre em contato e toda ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e eu volto com vocês. Eu, Débora, um excelente ato de solidariedade. Agora, eu pedi e você mandou. Coloca o Mateus aqui lá do Jorge Teixeira. Olha o Kuti Kuti. Também ligado na programação. Ele, os pais dele, que não perdem o Agora, estão todos os dias ligados. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos seguir porque tem coisa boa. Eu prometi e sorteio, né? Vem comigo aqui, Rui. Letícia, o que é que precisa fazer mesmo para concorrer a essa promoção da Esfirramania? É só você não dizer alô, diga Esfirramania, a melhor de Manaus, e liga aqui para a gente para você concorrer. Já está aberta a nossa ligação, o número na tela. Vamos para um breve intervalo. É o tempo de você ligar e da gente anotar o seu nome. Já, já a gente volta. É claro. É claro. É claro. É claro.